Fala pessoal, Sharktuch na área chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal, continuando nossa saga dos pokémons que ainda não foram feitos, continuando em Kalos, falando dessa vez do último inicial de Kalos e o melhor inicial de Kalos aí, no quesito ofensivo, tá gente, no quesito de ser útil, tá, não de que de fato é o melhor, porque aí é questão pessoal, tá, mas aí, mas eu acho que é o melhor. Hoje falaremos do nosso querido Greninja, mano, esse aqui é Piuca, né, esse aqui é muito forte, mano, tanto a forma dele normal quanto a Ashe, tá, a forma Ashe é bem, como é que fala, é o anime querendo vender coisa, né, e aí de fato ele foi bom, mas, mano, as duas formas são muito boas, tá, vamos falar das duas aí. O Greninja é esse pokémon do tipo água e do tipo dark, tá, mas ele é mais ofensivão, tá, gente, defensivamente, embora ele tenha bastante resistência e imunidade, ele é mais ofensivão mesmo, vamos lá, questão de tipagem, o Greninja resiste a seis tipagens, é fogo, água, gelo, ghost, dark, steel, é imune a psíquico, então são sete, né, ele toma superefetivo pra cinco, elétrico, grama, lutador, fada e bug, então toma pra cinco aí, E faz superefetivo, vamos ver quem tanto, né, fogo, é, fogo, faz em ground, faz em psíquico, faz em pedra, faz em ghost, e é isso, faz em cinco também, né, então toma de cinco, resiste a cinco, é, faz em cinco, toma de cinco, resiste a sete, né, ou é imune também, né, no caso. Então, assim, defensivamente tem bastante, né, mano, mas ele toma aí de cinco, mas faz em cinco também, mano, o Greninja é bom, cara, essa tipagem eu não acho tão ruim não, tá, essa tipagem eu acho bem interessante, tanto defensivamente quanto ofensivamente, tá. Ah, e aí de habilidade, no Greninja, o Greninja tem três, né, por conta do Ash Greninja, mas eu diria que são duas, tá, é que o Ash Greninja é um caso à parte, né, ele acaba tendo essa terceira habilidade, que é a habilidade de evento, né. Então, vamos lá, aí tem o Torrent, tá, que o Torrent aí é a habilidade natural dos pokémons iniciais de água, ah, que ele bate com os golpes de água 50% mais forte, caso ele esteja com um terço da vida ou menos, ah, eu não gosto muito dessa habilidade, né, nenhuma dessas aí dos iniciais eu não curto. Ah, tem a Redeability, que é o Prouch, né, essa aqui é uma das melhores habilidades ofensivas do jogo, porque o Prouch, dependendo do golpe que você usar, a tipagem do golpe, né, você vira um pokémon daquela tipagem, velho, então, sempre que você for atacar com o Greninja, ele vai ter Stab no golpe, porque ele vira da tipagem do golpe que você tá usando, velho, isso aqui é muito, 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 muito forte, velho, ele sempre vai bater mais forte por conta do Prouch. Prouch, isso aqui é maravilhoso, até pra driblar os caras, mano, dependendo da tipagem que você virar, isso aqui é muito interessante, cara, então o Prouch é uma das melhores habilidades ofensivas do jogo e o Greninja aprende, tá, e pra um bicho ofensivo que tem um Greninja, isso aqui é maravilhoso. E tem o Battle Bond, tá, o Battle Bond é o que faz o Greninja virar Ash Greninja, porque o Greninja não começa Ash Greninja na partida, ele começa um Greninja normal, e se você pegar um KO com o Greninja, aí você vira o Ash Greninja, tá, e muda total o base stacks do Greninja aí. E com o Battle Bond, mano, embora você não troque de tipagem, né, você sempre vai ser o Water Dark, mas o Battle Bond aí, ele faz você virar o Ash Greninja, você fica mais forte, e o Water Shuriken, né, o Water Shuriken aí que é um dos golpes do Greninja, vai ter 20 de poder sempre, né, em cada hit, e ele sempre vai acertar 3 vezes, né, então isso fixa o Water Shuriken em 3 hits e aumenta o poder do Water Shuriken pra 20, tá, isso aqui é bem interessante também. Então vamos falar do base stats, tanto do Greninja quanto do Ash Greninja, tá, o Greninja normalzinho mesmo, ele tem CTT2 no HP, que é um HP só ok, 95 no ataque físico, alguns golpes físicos dá pra usar no Greninja, tá, então, é bem ok o ataque dele, quase ali na média, né, 103 no Space Attack, um pouquinho acima da média, mas já dá pra fazer algum estrago, 122 na Speed, é uma Speed muito, muito boa, né, principalmente pro Pokémon ofensivo que não é o Greninja, ele vai passar muita gente por conta disso, 67 na defesa física e 71 na Space Defense, ele não usa nenhuma das duas defesas dele, né, então, o Greninja é um Pokémon pra bater e não pra tomar porrada, tá, de nenhum lado, velho, esqueça de tomar porrada com o Greninja, o Greninja aqui é mesmo, é só bater no adversário, tá, isso aqui é o Greninja normal. Já o Ash Greninja, né, o Ash Greninja que é muito monstruoso, aí você entende porque o Ash Greninja é quebrado, né, que é muito forte, ele tem 145 no ataque físico, um ataque físico maravilhoso, ele tem aí 153 no Special Attack, tá, também um Special Attack muito bom, né, então ele bate muito forte pro lado especial, e 132 na Speed, ele fica ainda mais rápido, tá, só o resto que eu acho que permanece o mesmo, é questão de defesa, ele continua a mesma coisa, é só o lado ofensivo dele mesmo que aumenta, o que é maravilhoso, né, porque o Greninja só quer bater mesmo, ele não quer tomar porrada, e aumentaram justamente, né, os ataques. Poderia até tirar do ataque e colocar ainda mais pra esse ataque, né, se quiser deixar 200, aí eu aceitava, mas... Mas, enfim, o Greninja, ele consegue bater, e ele consegue ser o Ash Greninja, né, ele consegue ser muito, muito, muito forte, por conta que os ataques dele são maravilhosos, e ele é muito rápido, né, isso aqui também é muito maravilhoso, então o Ash Greninja, sim, é sensacional, velho, mas é que você tem que virar o Ash Greninja, mano, mas depois que você pega Kyoko ele, é monstro, cara, realmente é monstro. Então vamos lá, vamos falar de sets aí para o Greninja, começando pelo set do Proachan, tá, o set do Greninja normalzinho mesmo. O Greninja, como ele fica, como ele consegue, né, trocar bastante de tipagem por conta do Proach, por conta dos golpes que ele aprende, o interessante nele é ser Life Orb, tá, eu acho isso bem interessante nele, porque você sempre vai ter step, você pode aí ficar trocando de golpes, Life Orb vai boostar o poder dos seus golpes em 30%, em troca de 10% do seu HP, mas você vai bater mais forte aí, né, e aí você tem Hydro Pump, Scald ou Surf, tá, são as três opções de água que eu recomendo nele, Scald queima e o Surf é um pouquinho mais forte, né, mas o Hydro Pump é de fato o golpe mais poderoso que ele tem, o Hydro Cannon te deixa parado, né, embora seja de fato mais poderoso, o fato de você não se mover não compensa, então o Hydro Pump é o golpe mais poderoso, Gunk Shot é muito bom para você acertar as fadas, tá, já que o Hydro Pump e o Dark Pulse, tipo, um é resistido, o outro é neutro, então o Gunk Shot faz super efetivo, usa o seu ataque físico, né, isso que é maravilhoso também, e Spikes, cara, Spikes é uma boa no Greninja, porque o Greninja força muitas trocas, né, então você, na troca do adversário, você prevê na troca dele, né, você pode dar Spikes aí e sujarem do adversário, isso aqui também é bastante relevante, tá, isso aqui te dá bastante vantagem durante o jogo, e se você está a três layers, o cara vai ficar tomando muito dano ao entrar em campo, caso ele não seja ou imune ou tenha Heavy Duty Boots, né, então pode ser uma boa, ou você poderia trocar também por Ice Beam, para você ter mais um Stab aí, de gelo no caso, você poderia colocar aí o Turn para ganhar iniciativa no jogo, ou outra coisa que ele aprenda, tá, Extra Sensory também poderia ser, enfim, que o Extra Sensory acerta, por exemplo, Toxapex da vida, né, por super efetivo, seria Stab no Greninja, também por conta do Proucher, então tem algumas opções aqui, tá, nesse último slot você pode colocar, na verdade, o que você quiser, na verdade, os quatro golpes, você pode ser os quatro golpes que você desejar, tá, sempre vai ter Stab por conta do Proucher, e você vai bater muito forte, né, porque vai ser Stab mais Life Orb ainda por cima, tá, então os sets outros do Greninja, do Greninja Proucher eu acho bem interessante, tá, também tem sets aí, Choice Scarf, tá, Choice Scarf que te dá bastante Speed, você vai ser um ótimo Choice Scarf pela sua Speed, né, e você sempre vai ter Stab, o que é muito da hora, mano, por conta do Proucher, então o Choice Scarf também é outra situação interessante, tá, vocês percebem que a natureza tá sempre abaixando uma das defesas, né, é porque realmente não importa, mano, o Greninja não vai tancar nenhum golpe, você poderia até abaixar a Special Defense, tá, pra, apesar que você não quer tomar nenhuma prioridade, mano, também fujam de prioridades com o Greninja, então deixa abaixando a física mesmo, porque pelo menos é especial, por exemplo, pra resistir um Scald, né, você resiste melhor, mano, mas enfim, o Greninja Choice Scarf também é muito bom, porque a Speed dele é maravilhosa, tá, poderia ser Bendy ou Specs, né, cara, até dá, mano, mas eu não curto muito a ideia não, tá, tipo, nesse set aqui específico, você poderia ser Choice Bendy, mano, porque você tem um Rock Slide Bendy, um U-Turn Bendy, um Low Kick Bendy, dá, velho, não vejo por que não, mas eu não gosto muito da ideia, tá, eu acho que como o Choice Scarf ele é bem melhor, porque, assim, Choice Scarf e Rock Slide, você mata um Vocarona setada, né, U-Turn, você vai dar muito dano e ganhar iniciativa no jogo, Ice Beam, você pega um cara, sei lá, um Dragon Knight, um Mance que tá setado aí, você bate vezes 4 nele, Low Kick, é um golpe lutador, não sei especificamente, quem você bateria vezes 4, né, mas você poderia trocar também o Low Kick por outro golpe, tá, aí eu só vou fazer mais pra mostrar mesmo, porque ele aprende, mas você poderia colocar outro golpe aqui, um golpe de água, enfim, a ideia aqui é você ter bastante Speed, conseguir passar o povo e sempre ter Stab, né, e principalmente aqui, acho que a gente tá com o Scarf e o U-Turn, mano, você ter a questão do U-Turn aqui pra ganhar iniciativa no jogo é muito bom, tá, é que é bastante relevante também. Então, outro set possível no Greninja Proucher seria um set Choice, tá, dos 3 Choices eu acho que o Choice Scarf brilha mais no Proucher do que o Specs ou o Band, tá, porque pra ser Specs, mano, acho que esse aqui acaba sendo o melhor, tá, que é o Ash, mano, o Ash Greninja é muito, 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 muito bom, porque depois que você pega, velho, é forte demais, realmente é muito forte. Então, seus dois Steps, né, lembrando que o Ash Greninja não fica mudando de tipagem que nem o Proucher, tá, ele sempre vai ser Water Dark, então, são os dois Steps principais, Hydro Pump e Dark Pulse, Water Shuriken, que, de novo, vai pra 20 de poder e sempre vai ter 3 hits, tá, também é muito bom, E aí, o último slot você pode trocar por U-Turn, você pode trocar por Ice Beam, hum, acho que basicamente é isso, mano. Extra Sensory dá pra ser? Dá pra ser Extra Sensory também, porque você bate no Toxic Apex, por exemplo. Ah, então Extra Sensory, dá pra botar o Gunk Shot? Daria, porque você acertaria Pokémons como, por exemplo, a Tapu Lele, né, por super efetivo, usando o seu ataque que agora é 145, né, aí você tenta baixar uma das defesas, aí opta por baixar essa daqui, por exemplo. Também daria pra ser. Então, aqui nesse último slot você pode variar, tá, ou você deixa Spikes, porque, de novo, você força muita troca, né, então isso é interessante do Greninja. E aí, Choice Specs, dá pra ser Choice Scarf? Dá, você vai ser um Choice Scarf ainda mais rápido, né, e mais forte, mas, de novo, pra ser Choice Scarf, mano, eu acho que o outro, o Prouch acaba fazendo um trabalho melhor, porque seu U-Turn, né, vai ter mais dano por conta do Stab, se pá, tem que fazer a conta, mas eu não sei se vai mesmo, porque esse aqui tem bastante ataque. Mas, eu prefiro o Choice Specs mesmo, porque, assim, pra virar o Ash Greninja já não é tão fácil, né, você tem que pegar um KO com esse Greninja, né, pra poder virar o Ash Greninja e ganhar todos os boosts. O Choice Specs faz, deixa isso um pouquinho mais fácil, né, porque você fica mais ofensivo no jogo. Então, deixa o Choice Specs mesmo, porque aí esse Greninja normal aqui, com esses stats aqui, né, vai ter mais facilidade pra dar KO nos caras, e aí você vira o Ash Greninja e, de fato, fica mais forte, tá? Então, eu acho o Ash Greninja mais relevante. Mas esses três golpes não saem do set do Greninja, né, no máximo você pode trocar o Hydro Pump por um outro golpe de água, caso você queira jogar mais seguro, mas, e esse último slot aqui você pode variar entre algum dos golpes que ele aprende, tá? Ou U-Turn, ou Ice Beam, ou Gak Shot, ou qualquer outra coisa, Extra Sensor, enfim. Dá pra colocar nesse último slot aqui do Ash Greninja. Mas, cara, e aí temos o último set do Greninja, né, que é do Greninja normal mesmo, que é um set lead, tá? Às vezes dá pra fazer sets do Greninja pra só setar hazard e depois cair, tá? Nesse último slot você pode ser Scald, pode ser Hydro Pump, pode ser Ice Beam, o que você quiser nesse último slot aqui dá pra ser, como o único ataque que ele vai ter, tá? Mas o principal são esses dois, Spikes e Tox Spikes, ele já tem esses dois hazards, né? Então você pode setar uma layer de cada aí, já ajuda bastante no jogo. Dá pra ser U-Turn aqui também, tá? Pro-Tient pra você virar, né, dessas tipagens. Taunt pra você impedir que o adversário use golpes da categoria status, né? E tente setar hazard do seu lado de campo, por exemplo, ou setar screens, ou se setar, você pode impedir eles. E Focus Set pra garantir que você vai sobreviver um turno, né? Você vai conseguir setar pelo menos uma das layers, ou as duas layers aí, uma de cada. Já ajuda bastante no jogo. E aqui na spread vai depender do seu golpe, né? Como eu coloquei Scald, máximo Special Attack mesmo. Se você colocasse U-Turn, por exemplo, aí seria máximo ataque. É, se fosse Gunk Shot, máximo ataque. Enfim, vai depender do único golpe que você tem pra ser ou máximo Special Attack ou máximo ataque físico, tá? Mas aí seria mais um set lead do Greninja. Assim, ele é um bom hazard setter, mas eu acho um pouco desperdício, tá? Eu acho que de você não carregar um Ash Greninja ou um Greninja approach ofensivo, né? É jogar o Greninja fora, mano. Mas dá pra fazer um Greninja de hazard setter, tá? Já vi bastante no competitivo, mas eu acho um desperdício do potencial do Greninja. Eu acho ele sendo, de fato, ofensivo muito melhor, né? Mas, enfim, tem gente que usa. E é possível nele, né? Mas pro Greninja é isso, tá? É esse bicho que consegue atacar pelo lado físico, pelo lado especial, consegue setar hazard, é muito rápido, é muito forte, tem uma habilidade maravilhosa e o Ash Greninja é muito forte, né? Muito quebrado, você tá maluco. E de opções no Greninja aí? Expert Belt não é uma opção. Caso você queira ficar no lugar do Life Orb e não queira perder vida, né? Você sempre, basicamente, você vai dar muito super efetivo, né? Por conta dos golpes que ele aprende. Então pode ser uma opção mesmo. Ele tem Acrobatic, se tem Extra Sensory, ele tem Raze pra limpar mudança de stats em campo, tá? Se alguém tiver muito setado, você pode dar Raze e limpar tudo. Tem Ice Punch. Pro Ash Greninja físico, se você quiser usar físico, é que o lado especial é bem mais usado, né? Mas se você quiser, ele tem Ice Punch. Night Slash, né? Pro set físico lá também não é possível. Tem Pump, Quick Attack, Shadow Sneak. O que mais? Tem Toxic. Waterfall, que aí seria o Stab de Água, né? Físico. Era o Ace, que aí vira também Stab Voador. Se você for Pro Tia, né? No caso. Tem Ice Wind pra diminuir Speed do povo. Match Block, né? Pra proteger você e seus aliados de dano esse turno, né? Então você protege de qualquer dano esse turno. Tem Rain Dance. Tem pra chutar chuva. Rock Tomb pra baixar Speed. Smack Down pra pôr o povo no chão. Snatch pra roubar golpes e suporte do adversário e você usar no lugar. E aprende War Cup que seta um ataque e o outro, tá? Ah, é outra coisa. O Greninja não tem nem Nasty Plot nem Sword Dance, né? Se tivesse, seria ainda melhor. Mas ele não tem, mano. Realmente não tem. Eu não falei do Grass Notch? Mas ele tem Grass Notch, tá? É, tem Grass Notch, gente. Esqueci de mencionar. Mas tem Grass Notch também. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Mas acho que é isso pro Greninja, tá? E realmente tem um Tox aqui, se eu não citei. Tem um Brutal Swing, né? Pra dano, pra acertar todo mundo em campo. Às vezes pra ativar um... Aqui vai bater muito forte nesse aliado, né? Mas dá pra ativar o Ignis Pulse com o Brutal Swing. E ainda atacar os dois do adversário, né? Eu acho que é isso, mano. O Roleplay nele não adianta muita coisa, né? Você pegar a habilidade do cara, mano, sendo que você tem Proach, né? Deixa quieto, mano. Deixa quieto. E é isso pro Greninja, né? Faltou só um Swords Dance e um Neste Plot pra ajudar ele ainda mais, né? Aí de fato ele seria mais monstruoso ainda. Mas, cara, eu gosto de ambos os Greninjas, tá? Tanto o Proach mudando toda hora de tipagem. Ou o Ash Greninja, que é extremamente forte. Os dois são muito bons, tá? Se der pra usar o Ash Greninja direto, nossa, seria ainda melhor, mano. Mas aí tem que se transformar, né? Pegar o QO às vezes é um pouquinho difícil. Mas depois que você pega também, o bicho vira monstro demais, tá? Mas é isso pro Greninja. Pessoal, tem mais algum set do Greninja que vocês acham que pode ser interessante? Deixem aqui nos comentários. Vamos discutir sobre ele. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já deixa aquele like embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, vire membro do canal, caso tenha Amazon Prime. Dê aquele Prime Game lá no canal roxinho. Compartilhe com os amigos e as amiguinhas. E lembre-se pra não perder o conteúdo. vídeo de novo, tudo bem.